A teus amigos, companheiros de Seressa Eu me despeço essa noite dos senhores Levo lembranças, recordações das nossas festas Da serenata, das noites lindas, tantos amores Hoje pra sempre me despeço da boemia Deixo a cidade e volto para o interior Eu tenho alguém que lá me espera noite e dia Já me cansei e vou viver pra aquele amor Minha querida, estou de volta para ti Sofreses muito com minha ausência lá na cidade Eu fui rapaz, muito boênio, me diverti Minha adorada, primeiro amor, me deu saudade Trouxe o violão toda a herança do meu passado Quero cantar depois do nosso casamento As serenatas a teu ouvido, o sol a teu lado E de te amar por toda a vida fiz juramento Não chores muito, meu grande amor, tenha alegria Porque o boênio que você ama hoje se cala O meu passado encerro hoje nessa melodia E o violão vai pra parede da nossa sala Quero beijar a tua boca com ternura Te abraçar forte junto do meu coração Quero esquecer as minhas noites e aventuras Quando eu cantar só para ti essa canção Deus abençoe o nosso lar por toda a vida Quero moral, quero respeito e orações Também prometo ser fiel, minha querida No bom casal são todas essas obrigações Por me esperar por tanto tempo e ser sincera Eu agradeço por todo o bem que me quis Será pra mim sempre a primeira primavera E o teu boêmio só espera ser feliz Serás pra mim sempre a primeira primavera E o teu boêmio só espera ser feliz